Hoje você saberá quem são os 10 melhores Bladers da história de Beyblade Burst, isso segundo o ranking mundial de Beyblade Burst. Mas antes, saiba que a qualquer momento do vídeo falarei uma palavra, 3 de vocês que comentarem essa palavra receberão um salve no próximo vídeo. Mas dito isso, vamos para o vídeo. Em décimo lugar está o Delta, um Blader que no mangá foi classificado como Blader de nível S. E no ranking dos melhores está em décimo lugar. Os grandes momentos de Delta foi na temporada Rise, a quarta temporada, onde ele basicamente ajuda a salvar o mundo juntamente com Dante contra o Arthur, que queria controlar todo o mundo de Beyblade. Não sabemos as conquistas que Delta teve ao longo de sua carreira Blader para conseguir estar em décimo lugar dos melhores, mas sabemos que ele está. Veja aí um pouco das habilidades de Delta. Eu não acredito em destino, eu só faço o que é melhor para mim. Não escuta para meus inimigos, eles estão apenas com a desculpação. Duh, isso é o legacy. Você vai ver o que é lefto de mim. Você vai ver o que é o que é o que é o resto. Em nono lugar está outro Blader da temporada Rise, o Gwynn, que foi um dos principais Bladers da temporada Rise. Para mim, ele foi o mais forte da temporada. Gwynn também ajudou o Valt a criar seu meio Brave Valkyrie, mas ele não teve mais nenhuma participação no anime. Mas segundo o ranking mundial de Beyblade, o Gwynn está em nono lugar do ranking mundial dos melhores Bladers da história. Em oitavo lugar está o Senhor da Destruições Fi, um Blader que chocou o mundo de Beyblade, pois ele não só conseguiu derrotar os melhores Bladers do mundo, mas sim destruir os melhores Beyblades do mundo. O Zé Aquiles, o Guest Fafnir, o Turbo Spriggan e outros. Fi só teve aparições na temporada Turbo. O Zé Aquiles, o Tio, o Tio, o Tio, o Tio, o Tio, o Tio. Acho que R recommculo för o Gwynn, que não se pressionassem na declinekeями. I não vou, essa época, eu não discipl decidi Zoom impact. Olha só, essa época, aparições informações fechadas com apresentação Biola que chies ranima. Lâ vou caitar as elas, zan coisas, alguns dias ass vigiles. Cara, se você não tem condições de comprar Beyblades originais Mas quer ter Beyblades de qualidade e que venha com as peças corretas Dá uma olhada na descrição Lá você saberá onde achar esses Beyblades de marca Flame Sem frete e muito barato Não perca tempo e garanta já o seu Em sétimo lugar está o Dante Koryu O protagonista da temporada Rise Vimos o quão forte é esse Beyblades lá na temporada Rise Onde ele protagonizou E também na temporada Sparking Onde ele realizou diversas batalhas épicas O Dante está em sétimo lugar do ranking mundial Em sexto lugar Acredite se quiser Está o Louis Shirozaki Isso mesmo mano O Louis está somente em sexto lugar do ranking mundial Eu nem preciso falar muito do Louis Pois com toda certeza vocês já o conhecem muito bem né Até porque ele aparece em cinco das seis temporadas que tem em Beyblade Burst So I strung that guitar every day Found a passion for music never went away I joined a couple bands and played a few shows Tried to impress the girl in the front bro But soon enough everything starts to change As you grow up nobody treats you the same They try to take your future and make it real safe You could be a doctor or accountant or something sane But yo Whatever happened to the sky was the limit I fell in love with music never thought it was a gimmick I worked so hard on every tune and every single lyric My whole identity dependent on being artistic Now you wanna strip that away So you feel ok Cause if I make it to the top What does that really say That you shouldn't have given up That you made the mistake But if I fail You feel much better about picking your lane E mano outra surpresa é ver que em quinto lugar está o Free de la Roya Outro Blader que fez história Blader que já foi o melhor Blader do mundo Lá na segunda temporada né Com certeza vocês lembram Eu também não preciso ficar falando dele aqui Mas saiba que ele está somente em quinto lugar do ranking mundial A lista da terceira temporada de Beyblade Burst Um Blader que já venceu o mundial de Beyblade Se tornando o melhor Blader do mundo Mas no ranking mundial de Beyblade A Igeracabani está somente em quarto lugar Igeracabani está somente em quarto lugar Igeracabani está somente em quarto lugar Queridinho da galera Shukurenai Shukurenai já esteve na final do mundial na segunda temporada E esteve na semifinal do mundial da terceira temporada Shukurenai está em terceiro lugar do ranking mundial Dos melhores Bladers da história E a maior surpresa de todos nessa lista É com certeza o segundo lugar Que é o Lenny Van Halen Simplesmente um Blader que só esteve na quinta temporada de Beyblade Burst Conseguiu superar geral E ficar em segundo lugar do ranking mundial E não me pergunte o porquê Eu também não sei o porquê Que Lenny ocupa essa posição E não me pergunte o porquê Adv vistos no artigo Eu também não sei o porquê Eu também não sei o porquê É o Valt Aoi, o principal protagonista do anime. Valt e seu Valtriek, ou Valkyrie, fizeram história nesse anime. E é muito mais que merecido esta posição para o Valt. A palavra que você deve comentar para ter a chance de receber um salve no próximo vídeo é top. Simples assim, três de vocês que comentarem a palavra top receberão um salve no próximo vídeo. Então não perde tempo, comente top e boa sorte. Mas mano, caso queira assistir o vídeo onde eu te mostro a evolução do Shukurenai e seu Spriggan. Aperte no card que está aparecendo agora. Assim você será redirecionado para o vídeo. Ou você pode assistir o vídeo onde eu te mostro a evolução do Ikerakabani e do seu Beyblade Achilles. Para assistir, basta apertar no card que está aparecendo agora. Mas dito isso, até a próxima!